e quem é vivo sempre aparece está de volta e bom dia oi Mariana fazendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí e falou Isaac eu tô aqui hoje eu levei o Miguel para escola porque essa eu acredito que seja a última semana de aula e aí ele já tinha um dado mandador cadinho que vai ter várias coisas legais na nessas últimas semanas e enfim E aí até para aliviar um pouquinho para mim aqui por estar com quatro crianças hoje é o terceiro dia deles aqui é então eu mandei o Miguel para escola é até porque também né gente faz parte da rotina dele não posso a porque tem gente em casa eu não vou levar posso até um dia outro não levar mas já ficaram o final de semana todo brincando tá na hora de voltar para realidade e eu também agora já tá na metade do caminho é já já as crianças também já estão indo para casa aqui temos Mariana e Telzinho comendo eles estão comendo pãozinho Isaac também tá ali tomando café da manhã eu eu já acordei estiquei minha cama e aí eu também que foi outra coisa que eu fiz eu fiz ah eu vim aqui já coloquei roupa para bater roupa para secar é assim que eu tô fazendo nesses dias eu não tô todo dia eu tô lavando não tô esperando acumular roupa para depois quando eles vão embora ficar muita roupa para mim lavar não o que for dando para mim fazendo gente enquanto eles estão aqui eu vou fazendo eu vou eu vou mantendo né mantendo mais organizado as coisas e enfim tamo aqui nessa saga vocês podem ver que aqui não tá zoneado lógico que tá precisando limpar tem muita sujeira assim não que tá sujo as crianças podem transitar normalmente mas a é limpar mesmo mas isso eu vou fazer só quando eles forem embora mas a organização tô conseguindo manter lá para mim poder dobrar aqui na cozinha tá tudo organizado a máquina de lavar a louça me ajuda bastante me auxilia bastante com as crianças porque eu não tenho que ficar na beirada de tanque lavando louça então já é um tempo enorme que alivia para mim a máquina de secar também ajuda muito porque acaba que eu não preciso ficar preocupado em ter que ficar secando roupa colocando varal e tira de varal é tira de varal e enfim eu não tenho que me preocupar com isso né e eu tava aqui agora trocando eles que a hora que eles já acordaram já vem aqui já troquei todo mundo e eu tava trocando eles e pensando né o quanto esse quarto não é um quarto enorme mas também não é um quarto minúsculo mas o quanto esse quarto deu certinho para os quatro para os quatro sabe se fosse se eu realmente fosse mãe de quatro esse quarto que daria perfeitamente para quatro crianças e a gente fica tão preocupado em querer ter um quarto para cada um dos filhos porque não cabe porque não dá certo porque isso porque aquilo né mas quando a gente precisa a gente faz caber eu sei que tem família família completa pai mãe filhos não só um mas vários ou então só com um tanto faz que vivem né todos dentro de um quarto que não só tem um quarto dentro da casa e vivem super bem super acomodados aconchegantes todo mundo junto então tem coisa que é mais a gente mesmo que que quer eu agora vou sentar para comer e depois eu vou dobrar as coisas e acabou parabéns um e aí 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 A Mariana está com febre. Aquele primeiro que apareceu é o dela, 37 por 7. Vou dar um remedinho pra ela. Motivo, não sei. O Miguel também ficou com febre sexta-feira do nada. Dei remédio e passou. O Miguel também ficou com febre sexta-feira do nada. Ela estava nervosa com o Isaac, que estava no meu colo também. Tá muito quentinha, né, gente? Quentinha assim? O que foi, minha filha? O que foi? Espera aí. Tá mexendo? Tá mexendo, gente. Já, pra ele. Ela já tá nervosa, gente. Tá nervosa. Ela tá da dói, Isaac. Tá da dói, Isaac. Você tá com saudade do Miguel? Tô. Você quer brincar com ele? Tô. Mas aí, quando ele tá aqui, vocês dois ficam brigando? Tô. 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 Tem muito tempo que eu não sei o que é. Ficar quietinha igual eu fiquei aqui agora na parte da manhã e me bateu uma bad, assim, sabe? Eu sei que agora a minha correria começa tudo de novo, agora as minhas crianças acordam e o Miguel chega da escola e aí começa a correria novamente. Mas, não sei gente, me fez mal ficar aqui no sofá sem fazer nada, sem ter nada pra fazer. Eu tô com tanta vontade de ir na escola buscar o Miguel, não sei porquê também. Acho que eu vou buscar ele. Sem motivo mesmo, sabe? Sem motivo. Acho que eu vivo muito naquela coisa, naquela frenética. E aí quando para, o corpo sente. Eu fiquei um pouco mal porque essa semana também é meu aniversário. E, não sei, lembrei do meu aniversário que é assim também. Eu acho que eu vou buscar o Miguel da escola, eu tô sentindo muito mal, agora as minhas falhas. Ai, eu só tô filmando isso pra vocês porque faz parte do meu dia mesmo. Eu tô filmando isso pra vocês, eu tô filmando isso pra vocês. Eu não consigo falar minhas falhas com o Miguel, eu tô com o coração muito apertado. Ao mesmo tempo eu tô a flor da pele, sabe, assim, como você tá. Eu vou lá. Eu não sei, eu posso tá enganada, pode ser só coisa da minha cabeça. Mas não vai fazer diferença se eu for lá dos caídos, eu só quero ficar feio dele. Eu não sei porquê, mas eu quero. Vai, Isaac. Nossa, eu tô com muita flor da pele, muito. Eu tô com muita flor da pele. Eu tô com muita flor da pele. Eu tô com muita flor da pele. Eu já fiquei mais tranquila só de sair de casa Gente, eu só mostro essas partes Pra vocês essas coisas Primeiro, pra vocês saberem Que aqui a gente é vida real Como vocês Segundo, porque faz parte do meu dia Eu filmo o meu dia Terceiro Eu tenho uma planilha de vídeos De gravação de vídeos pra seguir E hoje é um dos dias Em que eu tenho que gravar vídeo Independente se vai acontecer coisa boa Ou coisa ruim no meu dia Eu preciso gravar Porque senão vai faltar conteúdo pra vocês Eu sou muito organizada quanto a esse planejamento Por isso eu filmo essas coisas pra vocês Porque Não tem muita opção Eu não consegui falar na escola do Miguel Daí eu liguei pro Paulo E aí ele me acalmou Me falou que era melhor então eu buscar o Miguel Mariana tá muito quente de febre Muito quente mesmo Então Eu vou ficar com eles tudo em casa Eu acho que eu vou me sentir mais tranquila Talvez eu esteja sentindo mal também Porque eu tô com Tô com as crianças E ele não tá em casa Pensar que ele tá lá na escola Enquanto eu tô com as crianças Eu não sei Eu não sou muito de ter essas coisas assim não Mas Vai que Né Eu só sei que eu quero ficar perto dele E É isso Quero isso Vamos, Isaac Cheguei ele lá Tinha vai pegar pra você Bem Aham, a tia já vai Peguei o Miguel lá na escola agora Você veio pra casa, né, meu filho? Tinha bem Tô até mais tranquila Bom, gente Eu tô bem mais calma agora Tô bem mais tranquila Que a casa tá cheia de vida de novo Que eu tô com meu filho aqui pertinho de mim Eu não sei Talvez eu tenha tido Não sei Eu não sei explicar pra vocês Eu tava deitada aqui no seu pai Aquela sensação Tipo assim Nossa, eu não tenho nada pra fazer Não tô fazendo nada E aquela coisa Você tem Você sempre vai ter coisa pra fazer Principalmente quando você tá em casa Mas aquela coisa de não querer Ficar fazendo nada Mas também não tava Fazendo nada que fosse produtivo Pra minha vida E aí eu comecei a sentir mal Senti mal Senti mal E mal pressentimento Mal pressentimento E aí eu ficava Tipo assim Eu só pensava Não que fosse acontecer alguma coisa com ele Mas que eu queria estar perto dele Eu queria que ele estivesse perto de mim E aí Só acalmei Nossa, na hora que eu cheguei lá Na porta da escola Até chorei Assim, peguei ele Abracei ele As professoras devem ter pensado Que aconteceu alguma coisa Aí eu falei pra ela Que eu acho que ele Que ele não vai pra escola Até quarta-feira Que eu acho que eu vou deixar ele aqui Pra continuar brincando com o Isaac Eu levei ele mesmo Porque é a última semana de aula Ele tem aula só até quarta-feira que vem E aí É a última semana Eles fazem várias coisas legais E tudo E pensando um pouquinho em mim também Pra poder descansar Menos criança Não que eu Não que eu tenha ficado com remorso De ele estar lá E eu estar aqui com as crianças Não, não fiquei Não senti remorso Não foi isso Mas eu queria estar perto dele E enfim Era como se Sei lá Fiquei com o maior pressentimento mesmo E aí Agora eu tô bem mais calma Tô bem mais tranquila E eles tão brincando E eu aproveitei, gente Eu não consigo ficar sem fazer nada Não consigo, sabe? E aí como eles tão brincando Tá brincando bonitinho Eu vou fazer uma coisinha aqui Uma coisinha ali De casa mesmo Que tem pra fazer Assim não acumula serviço Porque senão Quando eles forem embora Tem muita coisa De uma vez Pra mim ter que fazer E eu vou ficar mais feliz Eu vou sim Me sentir melhor Tudo que eu faço Em casa Essas coisas, gente É também como forma De uma terapia Pra mim Né? Então Se vai me fazer bem Eu tô fazendo Então tô aqui Dobrando umas toalhas Algumas coisas E Enfim Tchau 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 Com licença aqui pra mamãe abrir a gaveta Vamos Vai, Teuzinho Vai, Miguel Arrumei essa daqui também Que é a gaveta de Capa de edredom Fronha, lençol e coxa Mamãe fechar a gaveta, Mariana Mostra os seus dentes Mostra Mostra Cabelo dela Gente, são Três e meia agora Acabei de organizar aqui o quartinho Vou deixar eles dormirem agora aqui também O Teuzinho também dorme sozinho Igual a Mariana Vou só passar mais uma rodinha aqui Fechar as cortinas e deixar eles dormindo Acho tão bonitinho Quando eu abro a porta Esses dois estão assim Conversando Vocês estão conversando Esses dois? É, mamãe Vocês sabem a sua flebe? Quem fez cocô? Um dos dois fez cocô Quem foi? Foi a Mariana? Hum 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 Ó Os outros dois, gente Estão ali tomando banho E aqui roupa pra me dobrar Lá tem roupa batendo Roupa secando Brinquedo pra guardar Mas de resto As outras coisas Eu já concluí tudo Vou ver quem é que fez cocô desses aqui Trocar eles E já vou começar a fazer janta Teuzinho Você quer o brinquedo, meu amor? Eu acho que é cocô do Teu Ou é cocô dos dois? Quem é a premiada? A Mariana que tava premiada Enquanto eu cavo de dar banho Nos dois rapazes ali Deixei o Teu e a Mariana aqui, ó Brincando Deixei eles ali brincando E vou lá dar banho nos dois Vamos cortar a unha todo mundo Vem pra manicure Cortar a unha Agora, tá? Tchau 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 Olha o momento. Que bonito. Olha o lp. Que bonito. Gente, nunca duvidem da sua intuição de mãe. Bom, ontem eu falei pra vocês que eu tava com aquela intuição, que eu ia de maior pressentimento, com toda aquela coisa. Fui buscar o Miguel na escola. E aí, sete... Sete e meia da noite, ele e o Isaac já estavam dormindo. Oito horas, o Théo e a Mariana também já estavam. E aí, quando já tinha um tempinho que eles estavam dormindo, o Miguel acordou passando mal e estômago ruim e dor de barriga e diarreia. Enfim, né? Mariana melhorou a febre, mas ele passou a noite toda assim. Agora, cedo ele também teve diarreia, mas até agora tá melhor. Vamos ver se ele vai comer, porque ele também não tá se alimentando bem. E coração de mãe não se engana, né? Daí, agora a gente coloquei eles ali pra assistir um desenho. Assistir um desenho pra pintar um pouquinho. E eu vou fazer aqui almoço. Na verdade, eu já tenho almoço pronto. Eu vou só dar uma fritadinha no ovo aqui. Pra comporintar, porque o arroz é pouco. Pra mim não tem que fazer arroz. E aí eu vou fazer o lexidão pra eles comerem. Depois que eles pintar. Eu vou fazer aqui com as crianças uma cabana. Cadê a coberta? Cadê as cobertas? Pra tia colocar a cabana? Traz a coberta? Não. Vem? Aí não, Isaac. É aqui, ó. A gente vai montar uma cabaninha aqui. Pra eles, agora. E aí A gente vai montar uma cabana. A gente vai montar uma cabana. E aí Eu vou fazer aqui. Gente, vim aqui pra finalizar com vocês E explicar um pouquinho melhor Do que foi que aconteceu com o Miguel E comigo também Vocês puderam ver que eu tava extremamente abalada Eu acho que Não ter nada pra fazer Com o ter muito pra fazer E com a responsabilidade De cuidar de duas crianças Acabou me afetando um pouquinho Tanto é que eu estou Tentando me recuperar até hoje Pra conseguir voltar a gravar vídeo pra vocês Foram dias muito intensos Aqui em casa E o dia que eu tive um mau pressentimento foi na segunda Foi muito forte Foi muito, muito forte Eu só queria ficar perto do Miguel Eu só queria ficar perto dele E foi incrível porque eu tava Eu já tinha colocado eles pra dormir Eu tava dormindo E me deu um pressentimento Tipo de levantar E aí eu levantei Fui lá no quarto Eu queria ver como ele tava Ele tinha ido dormir bem Gente, o Miguel passou o dia todo bem Ele tava super bem Só na sexta-feira que ele tinha passado mal Só que na segunda Ele já não tava sentindo nada Na sexta-feira ele tinha dado uma febrezinha E já tinha passado Gente, e aí A hora que eu entro no quarto Ele tá encolhido Assim, gemendo E com muita dor E ele fala Eu sou doido Bem baixinho Eu levantei mesmo Por puro instinto mesmo Sabe? E aí a hora que eu vou Que eu vou ver Ele tava todo Ele tinha feito cocô nele Tudinho Tava todo sujo Tava uma bagunça Uma situação assim Bem difícil, sabe? E aí o meu coração Já apertou mais ainda De ver ele daquela forma Levei ele Ele sentou no vaso Fez as necessidades dele Lá no vaso Mas isso Ele já tinha sujado a cama dele toda Já tinha feito a maior bagunça E eu de uma drogada Fui arrumar a cama Fui arrumar tudo Peguei ele Levei ele pra dormir Com a gente na cama Porque eu sabia Que ele não tava bem E ele passou a noite toda mal E ele passou a noite toda Indo no banheiro Fazendo cocô E gente Tava bem difícil Bem tenso E ele falava E ele assim Ele arrotava Tipo que ele ia vomitar Assim, sabe? Ele ficou bem mal mesmo E na terça-feira Ele ainda estava mal Na quarta Ele foi ficar um pouquinho melhor Na quarta Que ele foi melhorar um pouco E na terça Eu filmei muito pouco Pra vocês Porque eu tava abaladíssima Assim Emocionalmente Abalada É como eu tô dizendo Pra vocês Tanto o trabalho Que você tem De cuidar De quatro crianças Quanto A responsabilidade De cuidar De mais duas Que não é sua Então assim O Isaac Ele tava pulando No sofá Aqui ó Ele pulava Aqui no sofá Aí ele tava fazendo Assim Sabe? Aí teve uma hora Que ele pulou Pulou E aí ele passou Direto Bateu a cabeça No ouvido E aqui assim A gente Subiu um galo Na hora Ficou roxo E eu assim Bateu macucou E pôs Macucou no chão Foi Não foi Filho E aí Gente Aquela situação E aí eu já tava Ficando preocupada Morrendo de acontecer Mais alguma coisa Com essas meninas Aqui em casa Aí sabe Quando você fica Tipo assim Não se tem Dá hora Logo pra eles Ir Não pra ficar livre Mas pra não Acontecer nada De ruim Com eles Enquanto eles Estão com você Eu tava me sentindo Dessa forma Sabe? E aí eu falei Se não Eu não tô conseguindo Eu tentei gravar Pra vocês Mas eu realmente Não Não tava saindo Nada Sabe? Até hoje Eu tô tentando Me recuperar Gente Pra poder voltar Gravar pra vocês Como eu sempre gravei Como eu gosto de gravar Eu cogitei Parar com o canal Mas gente Vocês não tão me entendendo Assim Como foi Que eu fiquei Estrutura Não Eu fiquei Emocionalmente Super abalada E Aquele cansaço Aquela responsabilidade E aí Contando Ainda com a questão Do má pressentimento Que eu tive E com Que realmente Ter acontecido O Miguel passado mal Fiquei Gente Cara Como Como Que eu senti Isso Aí na quarta Foi dia De eu trabalhar Como vocês sabem Eu trabalho na quarta E E aí Eu deixei as crianças Com a Júlia Que é a Júlia Que fica com os meus Ela ficou com eles Também Botaram o terror Aqui com a Júlia E aí Depois a gente Depois que eu cheguei A gente foi na escola Do Miguel Que tinha uma apresentação E eu acabei não filmando Pra vocês lá E depois A mãe deles Eu ia buscar eles E eles foram embora Foi O Miguel Ele tá só assuntando As coisas que eu tô falando Mas enfim Gente Só pra deixar vocês Por dentro Nunca duvidem Do pressentimento De vocês Da intuição De mãe De vocês Porque a intuição De mãe Não falha Não falha O Miguel Passou muito mal Talvez eu não tive A intuição Não pra Por questão de proteção Mas de sentir Que ia acontecer Alguma coisa com ele Graças a Deus Não foi nada grave Graças a Deus Não foi nada sério Já passou Mas eu fico sempre com aquilo Nossa Nossa Como que eu senti tão forte Aqui dentro de mim E a mesma coisa aconteceu Comigo no ano passado Quando a minha mãe Sofreu um acidente Eu passei o dia todo mal Eu falei Paula, Paula Vai acontecer alguma coisa A minha mãe Oi Um táxi E eu falava pra ele Eu sentia muito A minha mãe Muito Eu falava assim Minha mãe E aí Quando foi de noite A minha mãe De noite Acho que foi de noite Eu fui no outro dia Minha mãe sofreu um acidente de carro Então assim Eu senti muito forte Eu nunca vou esquecer Dessa sensação Que eu tive E o quanto Foi forte Assim dentro de mim Quando a gente sente Essas coisas A gente tem que orar A gente tem que repreender mesmo E confiar no nosso instinto Às vezes você tá dormindo Você pensa Ah, vou lá ver meu filho Aí você pensa Ah, não Não é nada não É coisa da minha cabeça Vai Mesmo que não seja nada É melhor você prevenir Eu fico imaginando Se tivesse dado Essa dor de barriga Do Miguel lá na escola Ele sem fralda E ele tava do jeito Que ele não conseguia Segurar Já é Vocês sabem como é O tanto que seria Chato pra ele Quando seria Tipo assim Vergonhoso Ele fazer isso Na escola E as professoras Têm que limpar Aquela situação O Miguel dormiu na escola Então eu fico pensando O quanto O estilo da gente Não deve falhar mesmo Não falha mesmo, né Enfim Vou finalizar com vocês Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco Aqui da minha rotina Não foi vitimismo meu Tá, gente Eu realmente tava muito mal Ainda tô tentando Me recuperar Como eu disse pra vocês E eu só mostrei essas partes Porque eu sou gente Como a gente Como vocês É No dia que eu te precisar Vou gravar pra vocês E aconteceu Né Aconteceu tudo que aconteceu Como vocês viram Mas eu já tô melhor E o Miguel também Bom Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.